Obrigada, estou muito feliz pela presença de todos vocês. Vou fazer uma homenagem para o meu amor, viu? E para todos os apaixonados que aqui estão, né? Com certeza! E para todos os apaixonados que aqui estão. Tomando o carinho e tu cuidando desse Deus que te fez com a sessão de Deus. Depois de sonhar com teu sorriso, eu abro o meu caminho. Eu não estava bem guardado, eu deixo o meu meu caminho. Você é o meu sonho, mas eu amo e Deus me pede em mim. São as santuras, não sabemos sobre mim. Eu não sei. 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 Onde você estiver, está o seu mar E o seu nome é o meu amor E o meu amor é o meu amor Uma direção Uma direção Uma direção Uma direção Um dos meus braços E o meu coração E o seu sonho O nosso trabalho E o seu amor E o meu 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 amor Amor de amor Quando você estiver sozinha Que não tem o meu amor Meu amor, meu eterno Meu eterno Amor de amor Meu amor Meu amor Meu eterno Meu eterno Amor de amor 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 Amor de amor